Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e o nosso primeiro convidado de hoje é o secretário em exercício de Polícia Civil do Acre, o delegado Josemar Portes, que também é corregedor da Polícia Civil, está exercendo interinamente o cargo de secretário E daqui a pouco vem aqui nos falar sobre o Dia Estadual do Policial Civil, falar também das operações exitosas da Polícia Civil no combate à criminalidade e falar de uma forma geral sobre segurança pública Antes de chamá-lo, antes de convidá-lo, deixa eu falar aqui de um assunto importante, deixa eu falar da COPSERG, que é uma cooperativa que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados, trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos Juntos somos mais fortes Eu morava de alugado e conheci a COPSERG, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá eu consegui a minha casa Bati em várias portas, ninguém queria me dar oportunidade, a COPSERG me deu oportunidade e hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da COPSERG Significa muito para mim que moro na zona rural, ela entrou no momento certo, foi com o interesse dos 8 anos e consegui um emprego na COPSERG, ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida, fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a COPSERG me deu a oportunidade Cooperativa COPSERG, lugar de gente feliz Esse é o lugar onde todos tem a oportunidade de crescer, realizar seus sonhos, COPSERG há 16 anos, onde o cooperado vale ouro E agora eu convido o secretário estadual de polícia civil em exercício, delegado Josemar Portes, por favor delegado Boa noite, tudo bem? Satisfação recebê-lo? Então secretário, hoje é comemorado o dia estadual do policial civil, em função de uma lei estadual que foi aprovada aqui, já que temos também a data nacional E nesse dia de hoje, que é um momento também de refletir sobre segurança pública, discutir esse tema tão importante, mas também de comemorar Tenho aí uma semana com várias atividades, como é que está essa programação? Boa noite Rogério, boa noite telespectadores do Gazeta Entrevista De fato, como você bem disse, é um momento de nós comemorarmos e também de darmos uma satisfação à sociedade acreana Acerca da nossa atividade, de nós pensarmos acerca da nossa atividade, repensarmos, refletirmos sobre o papel E obviamente dar uma satisfação das nossas atividades e nos mostrarmos enquanto agentes públicos, agentes de polícia que temos essa atividade tão espinhosa Como você bem disse, estamos comemorando o dia estadual do policial civil, da família Polícia Civil e eu com muita honra estou aqui representando essa enorme família Que é composta por agentes de polícia, escrivães, delegados, peritos, peritos papiloscopistas, enfim Todos aqueles que compõem essa grande família Polícia Civil está numa semana comemorativa e reflexiva E viemos aqui também dar essa satisfação ao público acerca da nossa atividade Hoje se discute muito segurança pública em função da situação que a sociedade enfrenta Isso é um problema nacional, não é só no Acre E aí, às vezes, a Polícia Civil acaba sendo confundida no seu papel como Polícia Judiciária E queria começar por esse lado, doutor José Mar, sobre o papel da Polícia Civil Nós temos uma delimitação constitucional, previsão constitucional do nosso papel, como todos já devem imaginar Temos a nossa co-irmã, Polícia Militar, fazendo aquele policiamento ostensivo, aquele policiamento de rua imediato Dando aquela atenção imediata à população E temos a Polícia Civil, que faz o papel de Polícia Judiciária, como você bem disse Trabalhando mais na linha investigativa Muito embora hoje, com a evolução da atividade criminosa Muitas vezes nos deparamos com atividades de policiamento ostensivo Como também a Polícia Militar nos auxilia na investigação de crimes Mas na previsão legal constitucional, o nosso papel basicamente é investigar Detectar, termos um trabalho de inteligência Voltado à inteligência, para a antecipação ao crime E é essa a boa nova que eu quero trazer Nos últimos meses a Polícia Civil tem feito várias operações que resultam em centenas de prisões Não estou exagerando, são centenas de prisões de fato Que relação o senhor faz dessas operações, desse êxito, com os índices de criminalidade na atualidade? Quero crer, Rogério, que como você citou em números, citando rapidamente Nós fizemos uma análise no nosso departamento de inteligência Em 2014, nesse mesmo período do ano, nós efetuamos cerca de 720 prisões Em 2014, 2015, também avaliando de janeiro até julho, a data de hoje Fizemos em torno de 890 prisões Já no ano em curso, 2016, nós aumentamos esse número para 1.320 prisões Um aumento exponencial Se compararmos só com o ano passado, nós tivemos um acréscimo de 47% Se compararmos a 2014, 85% Quer dizer, isso demonstra o quão qualificado está o nosso trabalho e o nosso departamento de inteligência Na identificação, no monitoramento e na antecipação aos crimes Com relação à efetividade desse trabalho No impacto, nos números que realmente são percebidos Isso nós podemos dizer que o grande resultado desse trabalho não aparece nas estatísticas Que é exatamente os crimes que são evitados Nosso trabalho de inteligência hoje está em um estágio tal Que nós conseguimos nos antecipar a vários dos crimes que seriam cometidos Exemplo, por exemplo, temos o caso impactante da Coca-Cola Recentemente ocorrido, um trabalho, um profundo trabalho de inteligência Evitamos a atividade criminosa no momento em que ela ia ocorrer Tivemos quando no ano passado vivenciamos aquele momento de caos Ou pelo menos de uma tentativa de um início de caos Contra todo o sistema, contra toda a sociedade Nós fizemos um trabalho cirúrgico de prisão de pessoas Que já estavam entabulando atividades muito mais pesadas Muito mais perigosas do que aquelas Então eu quero crer que além do impacto concreto na redução Ou na manutenção de um nível de criminalidade Que poderíamos dizer aí que se comparados a outros estados da federação Ainda está num nível razoavelmente aceitável Muito embora nenhum crime seja justificável ou aceitável Mas a real dimensão do nosso trabalho está na evitação E nem sempre isso aparece nos números e estatísticas Pois bem, secretário, a sociedade também discute essa questão Da polícia civil prender e a justiça soltar Tem um exemplo que ilustra isso Que é a audiência de custódia E aqui eu não vou entrar no mérito Mas só para ilustrar a situação E muitas vezes a população tende a interpretar De que as leis são frouxas, são brandas E que a polícia trabalha em vão Como é que o senhor avalia essa posição da sociedade? Como você disse, eu não vou entrar na polêmica também A audiência de custódia é um fato concreto Ela é um instrumento que está regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça Enfim, de fato, pode-se argumentar que as leis são frouxas Mas quero crer que isso também seja uma vala comum Nós temos uma legislação bastante garantista Garante ao acusado de crime E isso é uma conquista de uma sociedade democrática Garante àquele acusado uma ampla defesa E em alguns casos até uma amplíssima defesa O que não se vê em outros países Ditos também democráticos Mas foi uma opção do nosso legislador E isso, de fato, dá a entender que Muitas vezes o judiciário está na contramão da polícia Mas eu não vejo dessa forma O judiciário tem aplicado a lei Tem aplicado a lei tal qual ela é colocada Tal qual ele está em vigor Se queremos ter esse debate E se queremos aprofundá-lo Deve ser no campo legislativo Não podemos nos contrapor A nenhuma das instituições que são co-irmãs No sistema de segurança Doutor José Mauro, o senhor é um dos poucos especialistas no Acre Em criminologia Pessoas que se dedicaram ao estudo do crime O senhor, inclusive, é professor universitário Como é que o senhor vê a questão científica do crime? Como é que o senhor avalia a nossa realidade Do ponto de vista científico? Bom, a criminologia aponta Para que os fatores que desenvolvem E que dão aso à ocorrência criminal Eles estão muito além do que a própria lei Ou a fraqueza ou a rigidez dessa A questão criminosa Criminógena Ela vai além Ela passa por questões sociais Culturais O problema é muito mais complexo Do que, por exemplo Alguma ideia simplista Possa nos querer Seja a solução Então a solução, por assim dizer Se é que há uma solução A criminologia aponta que não há Nós podemos lidar com a criminalidade Podemos administrá-la Mas não extingui-la Pelo menos isso é o que aponta Os estudos mais avançados Mas seja essa solução Para mantê-la num nível aceitável Ou seja, para mantê-la Para diminuí-la Passa por um amplo aspecto Uma ampla avaliação Dos fatores que levam à criminalidade Questões econômicas Questões culturais Questões da lei também Obviamente a lei Questões de uma polícia Depurada e eficiente Então o problema Ele é muito mais complexo Do que possa parecer crer Todas essas instituições E todos esses fatores Devem ser avaliados De forma ordenada Sem falar naqueles Três fatores básicos Que é a prevenção primária Secundária e terciária Que nós aprendemos lá Nas academias de direito O professor José Mar Que inclusive eu tive a honra De tê-lo como professor Na faculdade de direito Sempre defendeu posições Muito realistas Em relação ao crime E hoje nos quadros Da polícia civil Professor Como é que o senhor enxerga O futuro do Acre Nessa área da segurança pública Para que Assim Nós tenhamos Respostas à altura Do que a sociedade espera Olha Quero crer Muito embora numericamente Ainda não estejamos Bem aquém Daquilo que precisamos Mas isso O próprio governador Tem feito um esforço enorme Para nos capacitar E nos dar Essa estrutura humana É suficiente Quero crer que os policiais Civis do Acre Estejam cada vez mais Capacitados a lidar Com essa situação E a prova disso É esses números Que eu mostrei agora Rogério São números que Muito embora tenhamos Menores Um menor número de agentes Mas o trabalho de inteligência Tem sido cada vez mais qualificado E esse é o nosso futuro O futuro da polícia investigativa Passa necessariamente Por uma inteligência Cada vez mais aprimorada Uma inteligência Cada vez mais eficiente E isso nós estamos trabalhando Para Estamos com certeza Longe ainda do ideal Mas eu acho que O futuro é promissor Para a gente encerrar Essa conversa Falar um pouco Dessa programação Que começa hoje O dia estadual Do policial civil E vai durante toda a semana Sim Hoje nós já Tivemos um evento Hoje na parte da manhã Começando alguns torneios esportivos Entre os atores Do sistema de segurança Agora à noite Teremos um evento Está acontecendo um evento Lá no teatrão Vamos ter uma palestra Vamos ter uma conferência Fraternização Entre os agentes de polícia Todos os atores E durante a semana Vamos ter os torneios esportivos E também algumas palestras De capacitação Hoje também está programada Uma outra palestra Sobre entomologia forense Quer dizer Estamos trabalhando Tanto na capacitação Como também Na recriação Dos nossos agentes Sem perder o foco Da nossa atividade fim Ao final dessa semana Teremos algumas novidades A mostrar à sociedade acriana No que diz respeito A nossa atividade fim Que são as prisões Muito bem Conversei aqui com o secretário Estadual de Polícia Civil Em exercício Delegado José Barporte Corregedor de Polícia Civil Muito obrigado pela vida Muito obrigado Rogério E estamos sempre à disposição Para quaisquer esclarecimentos Vamos fazer um intervalo Daqui a pouco a gente volta Continue com a gente Tchau 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 Tchau